Tu quer? Tu quer, vovô? Tu quer, vovô? Tu quer, vovô? Tu quer? Tu quer esse daí pra tu? Quer? Quer? Tu quer? Segura, 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 segura. Segura, 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 segura rapaz, sim, segura, segura, segura rapaz, segura, segura. Olha, o Anjo lá sentou o bolo, esse chá, você vê a ela só, um bichão e uma cefinha, ela trouxe.